Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Chegaremos ao fim da metade do capítulo 4, trecho em que o apóstolo Paulo trata acerca da unidade da igreja. Capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Trataremos hoje acerca dos dons ministeriais. A palavra de Deus diz assim, E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer ventro de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Curve sua cabeça. Santo Espírito, mais uma vez te pedimos nesse momento, ilumine as nossas mentes. Faça com que a Tua Palavra penetre os nossos corações. Faça com que a Tua Palavra nos corrija, nos exorte. Ó Pai, fala conosco mais uma vez. E que tudo aquilo que aprendemos aqui nesta manhã seja para a nossa edificação e para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, nós já sabemos que a ênfase do apóstolo Paulo na primeira parte deste capítulo, que vai até o versículo que nós lemos nessa leitura inicial, nós sabemos que essa primeira parte trata acerca da unidade da igreja. Nos versos 1 a 3, os versículos que vão de 1 a 3, nós aprendemos acerca da unidade relacional. Aquela unidade que é esperada de todos os crentes que vivem num contexto de comunidade. Nós vimos que para a manutenção dessa unidade relacional, é preciso que os que participam desta comunidade batalhem para que em suas vidas estejam presentes características ou atitudes tais como humildade, mansidão, paciência e amor. Todas essas atitudes são as atitudes que foram encontradas no nosso Senhor e também no fruto do Espírito. No trecho que estamos estudando nessa manhã, Paulo está focando em unidade doutrinária. A ênfase de Paulo agora, ele transitou da unidade relacional para a unidade doutrinária. Duas unidades que precisam estar presentes em uma igreja. Lembra lá no versículo 5 que o apóstolo Paulo disse que há uma só fé? Bem, o que é uma só fé? Nós já aprendemos que uma só fé aponta para o conjunto de doutrinas que devem ser cridas por todos os cristãos genuínos. Nós também aprendemos que a verdadeira fé é aquela que está fundamentada na obra de Cristo. A saber, no Deus que se humilhou ao ponto de descer a essa terra, a viver a vida comum dos homens, e também sabemos que a verdadeira fé ela está fundamentada nesse Deus que se fez homem por amor a nós que entregou sua vida por nós, miseráveis pecadores. Lembra da semana passada? A doutrina da humilhação do nosso Redentor? Nós sabemos então que a nossa fé ela está fundamentada no Deus homem, aquele que não permaneceu no sepulcro, mas que ressuscitou e está à destra de Deus e governa o mundo com poder e glória. No sermão de hoje, aprenderemos que Deus disponibilizou para a igreja quatro dons específicos para a unidade doutrinária. Esses dons que são mencionados nesse trecho que estamos estudando são dons que Deus disponibilizou para a igreja para que a igreja seja estabelecida ou para que a igreja tenha essa unidade doutrinária. Deus então presenteou a igreja com apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Quatro dons que foram dados para que a unidade doutrinária da igreja seja mantida. Em primeiro lugar, eu quero que você se lembre que se não fosse a humilhação ou a encarnação do nosso Redentor, não haveria a necessidade desses dons e dos demais dons que aparecem em outras epístolas. Porque se não fosse a humilhação do seu Redentor e a exaltação dele, não existiria para você salvação, não existiria uma só fé, não existiria a igreja, não existiria a esperança e tampouco haveria a necessidade desses dons mencionados por Paulo nesse texto. De forma então que se não fosse a humilhação do nosso Redentor, não haveria nem unidade relacional, tampouco unidade doutrinária. Porque você deve se lembrar que a unidade relacional, nos versículos 1, 2 e 3, que nós tratamos anteriormente, você deve se lembrar que essa unidade relacional também está fundamentada na humilhação do seu Redentor. A humilhação do Redentor, ela conquistou para nós essa unidade. lembra que Deus derrubou o muro de inimizade que havia entre judeus e gentios? Então, se você prestar atenção, lá no capítulo 2, versículo 14, você vai descobrir que Deus resolveu esse problema entre judeus e gentios, sabe como? Na sua própria carne, na sua própria humilhação. Veja o que ele registrou lá no capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz. Dos dois povos, ele fez um e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio e a inimizade. Foi na sua carne, isso aponta para a sua humilhação, foi na sua carne que ele derrubou o muro de separação, foi na sua carne que ele conquistou a unidade relacional. Sendo assim, o apóstolo Paulo deixou claro que a unidade relacional e doutrinária só pode existir por causa da pessoa de Cristo, que é aquele descrito como que desceu as regiões inferiores da terra e que também subiu as alturas levando o cativo e o cativeiro e dando dons aos homens. A partir do versículo 11, Paulo nos apresentará uma lista contendo apenas quatro dons. E repito, esses dons foram concedidos à igreja com a finalidade de estabelecer a unidade doutrinária. Então vejamos quais são os dons concedidos à igreja para o estabelecimento desta unidade doutrinária. Acompanha comigo o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Se você notar, esses quatro dons mencionados nesse texto têm algo em comum. têm uma familiaridade. Todos eles estão relacionados ao ministério da palavra. Todos. E isso se dá pelo fato de que só é possível haver unidade na comunidade da fé se essa comunidade da fé for edificada sobre os fundamentos da palavra de Deus. Quero analisar com vocês de modo separado cada um desses quatro dons que aparecem aí. apóstolos. A primeira pergunta a ser respondida é o que é um apóstolo. A palavra apóstolo literalmente significa enviado. Essa palavra aparece algumas vezes no Novo Testamento como, por exemplo, em João capítulo 13 versículo 16 quando é dito em verdade em verdade eles digo que o servo não é maior do que o seu senhor nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Essa palavrinha que aparece aqui e foi traduzida por enviado na língua portuguesa é maior do que o seu senhor nem o enviado a palavra enviado é a palavra apóstolos e nesse ponto há um sentido comum em que todos os cristãos são apóstolos porque todos nós somos enviados a pregar o Santo Evangelho. Mas exatamente esse não é o sentido de Paulo aqui nesse texto porque a palavra apóstolo também ganhou um outro sentido e o sentido de Paulo aqui certamente não é o sentido abrangente geral que pode ser aplicado a todos os cristãos porque se esse fosse o caso Paulo não teria dito assim ele concedeu alguns antes ele teria dito Deus concedeu todos para apóstolos dessa forma o apóstolo Paulo limita esse dom a um grupo específico de pessoas o texto claramente está apontando para este grupo específico de pessoas que foram comissionadas por Cristo para um propósito específico a pergunta a ser respondida nesse momento é é possível ter apóstolos hoje? prontamente eu respondo que não não é possível existir apóstolos nos dias de hoje as razões para não haver apóstolos nos dias de hoje repousam sobre o fato de que o apóstolo ou os apóstolos do novo testamento cumpriram a sua função no primeiro século bom se eles cumpriram a sua função e a sua função determina se existe apóstolos hoje então qual é a função de um apóstolo para que serve esse tal de apóstolo e essa pergunta é de fundamental importância porque hoje ainda hoje muitas pessoas tomam para si esse título existe muitos pseudos apóstolos espalhados por aí mas será que esses apóstolos modernos estão cumprindo a finalidade pela qual Deus constituiu apóstolos na igreja de Cristo certamente que não a função de um apóstolo foi descrita lá no capítulo 2 versículo 20 texto que nós já estudamos esse texto diz que a igreja que é composta por judeus e gentios essa igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e com base nesse texto encontramos a finalidade do dom apostólico apóstolos então foram concedidos à igreja para que eles lançassem os fundamentos os alicerces sobre o qual a igreja seria edificada os apóstolos foram diretamente comissionados pelo próprio Cristo para lançarem os fundamentos e a igreja hoje é edificada sobre esses alicerces esses alicerces são as doutrinas que recebemos hoje dos apóstolos que estão registradas nesse livro os apóstolos eles escreveram essas cartas ou até mesmo livros inspirados pelo Espírito Santo e as doutrinas que estão contidas nesse livro devem ser seguidas por todos os cristãos em todas as eras é preciso dizer que após o encerramento do cânon ou seja quando esse livro se completou o dom apostólico perdeu a razão de existir simplesmente porque ele cumpriu o seu papel na igreja sendo assim toda igreja genuinamente cristã é uma igreja apostólica essa igreja é uma igreja apostólica porque ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos você consegue perceber a loucura de afirmar que existe apóstolo nos dias de hoje isso é loucura sabe por quê porque se houver apóstolos hoje isso necessariamente significa que os alicerces estão sendo ainda lançados eles não estão prontos e isso inevitavelmente nos levará a afirmar que o cânon ainda está em aberto e que novas revelações ou novas doutrinas poderão ser adicionadas a esse livro isso é heresia bem essa razão por si só já é suficiente mais do que suficiente para provar que não há mais apóstolos nos dias de hoje porém há outras razões que confirmam a inexistência de apóstolos nos dias de hoje a bíblia nos aponta para a necessidade da presença de alguns requisitos para que alguém seja um apóstolo não era fácil ser apóstolo naqueles dias não bastava você afirmar como fazem os apóstolos modernos eu sou um apóstolo acordei de manhã coloquei uma roupa um chapéu de apóstolo e eu sou apóstolo não é assim que funciona há requisitos para que alguém seja um apóstolo mas quais são os requisitos necessários para que alguém seja um apóstolo o primeiro requisito é ter visto Cristo ressurreto é ter visto Cristo ressurreto lembra que Judas morreu Judas era um dos doze agora era preciso colocar outro no lugar dele então lá em Atos capítulo 1 versículo 21 e 22 os discípulos se reuniram os apóstolos se reuniram para escolher outro para colocar no lugar de Judas e Pedro diz assim lá em Atos capítulo 1 versículo 21 e 22 portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam o tempo todo olha o critério quanto a escolha do novo apóstolo é necessário que dos homens que nos acompanharam o tempo todo andaram junto com eles viram presenciaram muita coisa acompanharam o tempo todo em que o Senhor Jesus andou entre nós começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas o substituto de Judas necessariamente precisava ter acompanhado os discípulos desde do batismo de Jesus lá por João Batista quando inicia o seu ministério até a sua ressurreição e ele Pedro encerra dizendo o seguinte e um deste se torne testemunha conosco da ressurreição de Cristo era preciso ter visto Cristo ressurreto ah eu sou um apóstolo você viu Cristo ressurreto me desculpa você não pode ser um apóstolo quando você olha lá para a primeira Coríntios capítulo 9 versículo 1 o apóstolo Paulo precisou provar para a igreja de Corinto e para as outras igrejas na Galáxia também que ele era um apóstolo ele era constantemente acusado de não ser um genuíno apóstolo como você bem sabe ele é um apóstolo tardio ele não andou com os doze ele foi chamado vocacionado depois comissionado depois mas lá em primeira Coríntios capítulo 9 versículo 1 o apóstolo Paulo ele diz que possui os direitos de apóstolo e nesse mesmo versículo ele diz que viu Cristo o Senhor ele diz assim será que eu não sou um homem livre não sou um apóstolo e há uma pergunta retórica agora não vi Jesus o nosso Senhor eu vi Jesus o nosso Senhor ou seja eu sou um genuíno apóstolo eu sou um verdadeiro apóstolo nós sabemos que o apóstolo Paulo no caminho de Damasco ele se encontrou com o nosso Senhor Jesus ressurreto e naquele momento o Senhor o comissionou mas há um segundo requisito para que alguém afirme que alguém que afirme ser apóstolo precise cumprir ele precisa ser comissionado e receber revelação direta de Cristo ele precisa ser chamado comissionado pelo próprio Cristo e receber revelação direta dele quando você lê Mateus capítulo 10 versículo 2 ao 4 ali você encontra o comissionamento dos 12 apóstolos onde Jesus chama os apóstolos para si está registrado nesse texto nós sabemos por ler a Bíblia é claro que todos os discípulos foram testemunhas oculares dos feitos e dos ensinamentos de Jesus os discípulos de Jesus andaram com ele três anos acompanharam Jesus por quase três anos no seu ministério eles viram sinais milagres viram presenciaram Jesus ressurreto o apóstolo João escreve lá no finalzinho da sua carta que ele escreveu alguns sinais naquele livro para um propósito específico Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais eles acompanharam eles viram eles andaram com Cristo eles andaram com o grande Mestre isso era necessário para que alguém se tornasse um apóstolo é interessante que isso está muito claro na mente de Paulo Paulo era considerado como eu disse anteriormente um apóstolo abortivo um apóstolo fora do tempo do tempo vale lembrar mais uma vez que Paulo não acompanhou os discípulos nesses três anos de ministério de Jesus na terra e certamente isso colocaria o apostolado de Paulo em xeque ele não andou com os discípulos ele não caminhou com Jesus por três anos ele não passou pelo seminário de Cristo mas se você se lembrar em Gálatas capítulo 1 do versículo 11 ao 24 Paulo deixa muito claro que ele recebeu a sua mensagem não de homem algum mas que recebeu diretamente do próprio Cristo por revelação você pode ler isso depois da sua casa Paulo também diz nesse trecho que depois da sua conversão ele não subiu para Jerusalém para receber informações doutrinas dos apóstolos antes ele foi para Ábia e Damasco e ali ficou três anos recebendo revelação direta de Cristo é verdade que ele não andou com os discípulos mas ele esteve com o Cristo ressurreto por três anos e ali ele recebeu a revelação que foi registrada para nós em muitas das suas cartas em todas as suas cartas Paulo sabia que era preciso ter sido comissionado e recebido revelação direta de Cristo exatamente por causa disso que ele registrou essas informações que estão presentes na carta dele aos gaudos com isso Paulo prova para aquela igreja para aqueles irmãos principalmente por conta dos ataques dos falsos mestres ele prova que ele é um genuíno apóstolo de Cristo o terceiro e último requisito para que alguém seja um apóstolo é o requisito de ser seguido por sinais de maravilhas um apóstolo é seguido por sinais de maravilhas lembra de Marcos 16 16 os sinais seguirão os que creem como bem sabemos os demais apóstolos eles receberam autoridade para realizar esses sinais e prodígios por onde eles passavam eles realizavam sinais e prodígios e muitos desses sinais foram registrados na palavra de Deus vale lembrar que a sombra de Pedro curava as pessoas levavam as roupas até Paulo e as pessoas eram curadas lembra do menino que dormiu no sermão de Paulo um alerta para você se você dormir olha o que pode acontecer ele dormiu caiu morreu Paulo desceu e ressuscitou o menino pelo poder de Deus João estava andando lá no templo na porta do templo formosa junto com Pedro aí de repente um coxo valejado pedindo dinheiro esmola e o que Pedro faz? eu não tenho ouro e não tenho prata mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda Pedro não falou assim deixa eu orar para ver se você tem fé se você tiver fé você vai levantar e vai andar é o que os apóstolos modernos fazem ele ora por alguém enfermo e se esse alguém enfermo não for curado adivinha faltou fé para você tenha mais fé mas não era assim naqueles dias aquele coxo ele não pediu para ser curado ele queria dinheiro então não foi com base na fé dele foi com base no poder de Deus que atuava na vida dos apóstolos sinais e prodígios e maravilhas devem estar presentes na vida de um verdadeiro apóstolo lá no capítulo 12 verso 12 Paulo está escrevendo aos irmãos em Corinto nessa sua segunda carta Paulo estava sendo acusado de ser um falso apóstolo ele precisava se defender então ele escreve uma parte de segunda Coríntios para provar que ele é um verdadeiro apóstolo por quê? porque se Paulo não é o verdadeiro apóstolo então todo o seu ensinamento pode ser descartado então ele precisa provar não é orgulho não é por causa do evangelho então ele escreve assim lá no capítulo 12 versículo 12 ele está respondendo aos ataques veja só o que ele diz pois as minhas credenciais de apóstolo ele pegou a carteirinha de apóstolo dele mostrou lá minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais prodígios maravilhos quais são as credenciais? sinais prodígios maravilhos e com base em tudo que nós acabamos de ver podemos com toda a segurança sem medo nenhum afirmar que não existe mais apóstolos hoje não precisa ter medo não não existe mais apóstolos tudo que você vê na televisão é tudo pseudo apóstolo também ficou claro para nós que a função do apóstolo é lançar os fundamentos nos entregando as doutrinas que devemos defender e crer ainda hoje apesar de não termos mais apóstolos nos dias de hoje nós usufruímos desta dádiva de Cristo a igreja Cristo presenteou a igreja com apóstolos você não pode se esquecer de que somos uma igreja apostólica nós somos uma igreja apostólica não porque temos apóstolos hoje mas porque estamos sendo edificados sobre os fundamentos lançados pelos apóstolos o segundo dom que aparece nessa lista é o dom de profetas como nós vimos lá no capítulo 2 versículo 20 a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas se o texto do capítulo 2 se o texto de Efésios capítulo 2 versículo 20 funciona para apóstolos e ele define o propósito desse dom e por conta dessa definição nós não temos mais apóstolos hoje então a mesma regra deve ser aplicada para os profetas porque a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tanto apóstolos quanto profetas lançaram os fundamentos lançaram os alicerces o que um profeta fazia qual era a função de um profeta eu sei que o profeta moderno entre aspas muitas aspas para esse profeta geralmente ele é um cartomante ele quer adivinhar o futuro da pessoa fica tentando acertar o futuro bom o profeta no novo e no antigo testamento é aquele que recebia a revelação direta de Deus e transmitia para o seu povo por isso geralmente a entrega da mensagem vinha acompanhada do assim diz o senhor ele falava em nome do senhor quero ressaltar que os profetas no novo testamento com raras exceções previam o futuro porque a função principal do profeta sobretudo no novo testamento era anunciar as doutrinas que lhes eram reveladas pelo espírito santo e uma vez que essa revelação que a revelação especial de Deus foi concluída com o fechamento do cano o dom de profeta também perdeu a razão de existir ele cessou esse dom ele se tornou desnecessário pelo fato de que você tem em suas mãos a revelação especial de Deus completa completa você não precisa mais de um profeta você só precisa olhar para o que a palavra de Deus tem a te dizer como eu disse é o mesmo padrão aplicado para os apóstolos se houver profetas hoje necessariamente isso significa que o cano ainda não foi fechado e que o que for profetizado por tais profetas devem ser anexados nesse livro nesse livro você está disposto a anexar o que esses falsos profetas andam profetizando por aí acreditar nisso é desprezar a suficiência das escrituras porque ela é suficiente ela é completa porque ela é a revelação de Deus para o seu povo você não precisa de novas revelações você tem a revelação de Deus em suas mãos aquilo que Deus quis revelar você está aí se contente com o que Deus te deu porque ela é suficiente repito apesar de não termos mais apóstolos e profetas nos dias de hoje ainda usufruímos dessa dádiva que Cristo concedeu à igreja a igreja ainda hoje está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e agora dos profetas também terceiro evangelistas o terceiro dom referente ao ministério da palavra é o evangelista o substantivo evangelista ele ocorre apenas três vezes no novo testamento uma nesse texto outra em atos 21 na referência a Filipe e outra em segundo a Timóteo referência ao próprio Timóteo poucas vezes essa palavra ou esse substantivo aparece e isso dificulta muito determinar o significado do que é um evangelista qual é a abrangência quais são os aspectos deste dom não temos nenhuma explicação no texto bíblico aqui os comentaristas divergem quanto ao significado desse dom o que significa esse dom o que faz um evangelista alguns intérpretes entendem que todos os crentes são convocados a pregar o evangelho a evangelizar o verbo evangelizar aparece várias vezes substantivo evangelista não então todos os cristãos são convocados a evangelizar porém algumas pessoas são presenteadas com o dom de evangelistas e essas pessoas conseguem pregar o evangelho com maestria com habilidade com habilidade natural e pregam de forma clara e precisa alguns entendem que é uma referência a esse tipo de evangelista outros comentaristas entendem que esse dom está relacionado diretamente ao dom apostólico de acordo com esse entendimento o evangelista ele era um delegado apostólico alguém que foi delegado por um apóstolo por exemplo Timóteo Tito são considerados delegados apostólicos eles foram enviados para as regiões a fim de representar o apóstolo Paulo o delegado apostólico segundo esse entendimento é aquele que possui a autoridade de um apóstolo ele recebeu foi delegado a ele a autoridade de um apóstolo ele não é um apóstolo mas ele representa um apóstolo naquele lugar bom nós não sabemos exatamente qual é o melhor entendimento quanto a isso mas se o primeiro entendimento for o correto isso significa que esse dom ainda está em vigência nos dias de hoje se o segundo entendimento estiver correto isso significa que de acordo com esse de acordo com esse entendimento o dom cessou junto com o fim da era apostólica porque ele era um delegado apostólico então esse dom teria se encerrado com a morte do último apóstolo mas seja qual for o entendimento correto acerca desse dom do significado desse dom do significado evangelista isso não interfere em nada quanto ao propósito pretendido por Paulo nessa passagem porque tanto uma posição quanto a outra estão diretamente ligados ao ministério da palavra o evangelista segundo a primeira visão é aquele que prega o evangelho ele prega o que? a palavra o delegado apostólico o que ele fazia? representava Paulo ou seja Paulo recebia as verdades mandava através das suas cartas a revelação e o delegado apostólico reproduzia essa revelação as instruções ambos estão ligados ao ministério da palavra então não faz a menor diferença quanto ao significado de evangelista nesse texto por último nós encontramos nessa lista a terceira o quarto né o quarto dom que aparece aqui pastores mestres talvez agora você está em dúvida porque provavelmente dependendo da sua versão a sua bíblia está escrito assim pastores e mestres inclusive a minha versão também talvez a presença dessa letrinha E entre pastor e mestre te faça entender ou te leve a entender que você encontra ali dois dons o do pastor e o dom de mestre talvez você tenha ficado confuso aí com relação a minha leitura acerca desse texto eu quero que você entenda que no grego essas duas palavras pastores e mestres estão unidos por um mesmo artigo e isso deve ser entendido como pastores mestres ao invés de pastores e mestres é digno de nota que todo pastor é o mestre o ensino é o instrumento de trabalho do pastor é o que ele faz é impossível alguém alegar ser pastor e não ser apto para ensinar você que estava aqui quando preguei em 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 3 você deve se lembrar das qualificações de um pastor dentre tantas uma delas é é necessário ser apto para ensinar não tem como alguém ser pastor e não ser apto para ensinar outra verdade que eu quero ressaltar para vocês é que nem todo mestre é um pastor Deus vai levantar mestres na igreja que não são que não são vocacionados para o episcopato não é porque alguém sabe ensinar e acha que ele é pastor pode ser que não eu espero que sim mas pode ser que não esses dons eles foram dados à igreja com algumas finalidades todos esses dons são relacionados a ministração ensino proclamação da palavra de Deus e agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar a partir do versículo 12 que esses dons possuem finalidades propósitos vejamos quais são os propósitos desses dons para a igreja de Cristo hoje do versículo 12 ao 16 então me acompanhe a partir desses versos o primeiro propósito apresentado por Paulo se encontra no versículo 12 parte A Paulo diz que esses dons foram dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos Paulo diz assim com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Paulo nos ensina agora que os dons que foram mencionados anteriormente foram nos dados para o aprimoramento ou o aperfeiçoamento da igreja preste atenção na palavra usada por Paulo para o aperfeiçoamento dos santos eu não sei se você já percebeu mas a igreja de Cristo aqui nessa terra ela não é perfeita ela não é perfeita ela tem falhas eu não sei se você já percebeu isso mas sabe por que a igreja de Cristo é imperfeita porque nela há pessoas como você ela é imperfeita porque você é imperfeito ela é imperfeita porque todos nós que fazemos parte dessa igreja ainda estamos num processo de amadurecimento ainda somos imperfeitos e a nossa perfeição só será alcançada quando você morrer ou Cristo vier te buscar aí sim você vai deixar de pecar vai deixar de falhar é muito estranho é muito estranho quando algumas pessoas desistem da igreja por conta das suas falhas quando pessoas desanimam com a igreja por conta de falhas e aqui eu não estou me referindo a falhas morais ou falhas doutrinárias se você estiver numa igreja onde a imoralidade é aprovada pelos líderes e depois de você corrigir e não houver dispositivos estatutários para você agir óbvio você deve procurar uma outra igreja uma igreja que se adeque aos padrões de santidade exigidos pela palavra de Deus o mesmo se aplica com relação à doutrina se você está numa igreja em que a sã doutrina é distorcida de forma aberta velada ou até mesmo de forma oculta e você descobriu após você corrigir e se nada for feito então você deve procurar outra igreja há pessoas que deixam a igreja por qualquer coisa por qualquer tipo de falha da igreja o que essas pessoas não entendem é que se toda a igreja olhasse para essa pessoa e se todos nós dependêssemos da perfeição dessa pessoa para permanecer na igreja não sobraria uma alma viva aqui dentro porque todos nós somos imperfeitos esperar a perfeição da igreja é idolatria esperar a perfeição de irmãos é idolatria esperar a perfeição do pastor é idolatria porque você está esperando de pessoas aquilo que você só pode esperar de Deus você está esperando de pessoas imperfeitas aquilo que ela não pode te dar porque ela não é perfeita só Deus é alguém certa vez disse para alguém que estava procurando uma igreja perfeita alguém disse o seguinte meu caro se um dia você encontrar uma igreja perfeita não entre porque a partir do momento que você entrar essa igreja deixará de ser perfeita não existe igreja perfeita mas se você achar uma igreja perfeita não entre porque você vai estragar essa igreja porque você não é perfeito o John MacArthur ele disse o seguinte a igreja não é perfeita nunca foi algumas pessoas usam este fato para desculpas fato como desculpas para manterem se afastados da igreja dizendo eu gostaria de frequentar uma igreja mas há muito hipócritas há muitos hipócritas ali ele responde nesse caso eu penso venha temos lugar para mais um se você acha que a igreja é um lugar de hipócritas seja bem vindo aqui é o seu lugar porque você é um hipócrita você está achando que a igreja é perfeita você é um hipócrita porque nem você é é preciso entender que a própria bíblia deixa claro que a igreja de Cristo a igreja militante nessa terra ela é imperfeita ela está num processo de amadurecimento de aperfeiçoamento por isso Paulo diz que os dons foram dados para o aperfeiçoamento estamos sendo aperfeiçoados Deus está trabalhando em nós através dos dons da palavra porque a palavra é que vai mudar as nossas atitudes é a palavra que vai nos dar diretrizes outra verdade que eu quero deixar bem claro é que o fato de nós entendermos essa realidade da imperfeição da igreja o fato de sabermos disso não deve servir de desculpas esparrapadas para você manter pecados em suas vidas ou dentro dessa comunidade não use como escudo ou como defesa quando alguém corrigir o seu pecado não diga eu faço isso porque eu sou pecador mesmo o pastor falou domingo lá que a gente é imperfeito é eu não faça isso assuma os seus pecados não use essa desculpa esparrapada nós não devemos usar isso como uma licença para pecar de forma deliberada contra Cristo antes essa verdade de que somos imperfeitos deve acionar em nós um alerta um alarme uma sirene eu sou imperfeito por isso eu posso colocar a comunidade em risco eu sou um perigo para essa comunidade porque eu sou imperfeito e agora para de olhar as imperfeições dos outros olhe para as suas imperfeições porque você coloca a unidade da igreja em risco sabe por quê? porque você é imperfeito ao entender que a igreja é imperfeita você deve olhar para si e falar assim o que eu posso fazer para lutar contra essa minha imperfeição como eu devo tomar cuidado ou ficar esperto com relação aos meus pensamentos minhas atitudes dentro dessa igreja porque se eu sou imperfeito eu tenho uma visão imperfeita eu penso de maneira imperfeita eu posso estar errado o tempo todo e eu posso colocar a unidade da igreja em risco Paulo está nos ensinando que Deus deu à igreja ferramentas para nos ajudar nessa falha nessa imperfeição nossa como eu disse os quatro dons mencionados por Paulo foram nos dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos porque que ele deu apóstolos profetas evangelistas e pastores para a igreja para nos ajudar quanto ao nosso aperfeiçoamento nas entrelinhas Paulo está dizendo para todos nós aqui nessa manhã que nós precisamos da palavra de Deus para experimentarmos o aperfeiçoamento nós não temos o apóstolo Paulo aqui hoje mas nós temos a revelação que foi entregue a Paulo João Pedro e é essa revelação que nos aperfeiçoa porque essa revelação nos apresenta o modelo o parâmetro Cristo Jesus nós já sabemos que os dons mencionados no texto que estamos estudando são relacionados ao ministério da palavra eu vou repetir isso o tempo todo para que você não se esqueça que a palavra de Deus é um instrumento de Deus para te aperfeiçoar a pergunta a ser respondida agora é nos aperfeiçoar no que? daqui para frente eu quero ensinar vocês acerca da finalidade desse aperfeiçoamento ela quer nos aperfeiçoar mas para que? a primeira finalidade está na parte B do versículo 12 é para nos aperfeiçoar quanto ao nosso serviço cristão visando a edificação da igreja diz assim a parte B do versículo 12 para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo em 2016 quando eu comecei a fazer o seminário aqui no Japão eu entrei naquele seminário com um único objetivo aumentar o meu conhecimento adquirir conhecimento eu pouco me importava com a edificação da igreja eu queria saber queria aprender mais queria ter um arcabouço teológico recheado queria saber falar bonito falar grego essas coisas um dia um professor segundo modo ele disse o seguinte que aqueles alunos que estavam ali deveriam estar ali para aprender para servir o Senhor melhor aprender para a glória de Deus e para servir o Senhor melhor naquele momento a minha ficha caiu e eu pude ajustar as minhas motivações aprender para servir melhor o que esse pastor disse que esse professor e pastor disse está em consonância com o que Paulo está dizendo lembra que nós já subimos a montanha já adquirimos todo o conhecimento já temos aqui o nosso arcabouço teológico recheado agora temos que descer e servir na comunidade temos que descer e colocar aquele conhecimento em prática servindo a comunidade eu já disse em outra oportunidade eu quero repetir mais uma vez sempre repito isso aqui não há cristãos que não sejam chamados para viver em comunidade e não há cristãos que não sejam chamados para servir a comunidade você é chamado para a comunidade e chamado para servir na comunidade existem inúmeras formas de você servir nessa comunidade se você foi chamado para isso se você depois que foi salvo você foi inserido numa comunidade você agora deve servir há inúmeras maneiras de você servir você pode começar por exemplo orando por essa comunidade você pode começar orando eu quero servir eu quero fazer tantas coisas eu não sei o que fazer não sabe começa a orar ore por essa comunidade ore pela unidade dessa igreja ore por seus irmãos assim você está servindo essa comunidade se você pode falar com Deus então você já pode servir de alguma forma a partir de agora a partir de hoje se você ainda não encontrou o seu lugar aqui dentro da igreja no que diz respeito ao serviço então eu sugiro que você comece a servir em qualquer área que te chamarem para servir experimente as áreas um dia você vai encontrar uma área em que você amará fazer isso aqui é o que eu quero fazer olha eu já fiz aquilo aquilo outro eu já ajudei aqui mas isso aqui eu amei fazer eu faço isso com maestria bom aí você encontrou a sua área você não sabe ainda sirva não seja aquele eis-me aqui envia aquele ali sirva esteja à disposição eu quero dizer também que não são somente esses dons mencionados aqui por Paulo que são responsáveis pela edificação do corpo de Cristo se você fizer uma leitura de 1 Coríntios capítulo 12 13 e 14 você vai perceber que todos no corpo de Cristo são dotados com dons e esses dons devem ser todos usados para edificação do corpo de Cristo então Deus concedeu apóstolos profetas evangelistas e pastores mestres agora em segundo lugar para aperfeiçoar a unidade da igreja a unidade doutrinária da igreja vamos ler versículo 12 e 13 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo agora versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus nós encontramos mais um propósito para os dons listados por Paulo no texto de hoje ele diz que Deus concedeu esses dons à igreja para que a igreja chegue à unidade da fé a unidade que vem pelo pleno conhecimento do Filho de Deus a partícula grega usada nesse texto por Paulo aponta para o prazo de validade destes dons sabe até quando esses dons são válidos necessários para a igreja tem aí o prazo de validade esses dons serão necessários até que todos alcancem a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ou seja enquanto estivermos nessa terra precisaremos desses quatro dons relacionados à palavra de Deus porque nós nunca alcançaremos o pleno conhecimento do Filho de Deus nunca aliás de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo em João 17 3 ele diz o seguinte a vida eterna é essa que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste a vida eterna é que conheçam a ti o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste ou seja de acordo com Jesus passaremos a eternidade inteira conhecendo aquele que é inesgotável esses quatro dons são necessários para a igreja de Cristo até que a igreja seja arrebatada tirada deste mundo talvez agora você ficou em conflito na primeira parte do sermão eu disse que pelo menos dois dons cessaram talvez um terceiro você está em dúvida agora será que está sendo contraditório agora falou que cessou agora está falando que a gente precisa desses dons será que estou sendo contraditório não como disse anteriormente toda igreja verdadeiramente cristã é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas os feitos dos apóstolos e profetas transcendem a sua própria existência deixe-me ilustrar em termos mais simples vamos supor que você contratou uns pedreiros para construir uma casa para você e esses pedreiros são muito bons eles lançaram os alicerces os fundamentos e assim que eles terminaram eles foram atravessar a rua morreram todos eles morreram sobrou nenhum estava tudo no mesmo carro veio outro carro e matou todo mundo mas o alicerce está lá aí agora você contrata outros pedreiros para edificar a casa sobre aqueles fundamentos o fato daqueles pedreiros terem morrido os que lançaram o fundamento o fato de eles terem morrido não anula não anula a função do alicerce lançado o alicerce continua continua sendo usado continua sendo importante para a manutenção daquela casa mais tarde quando essa casa terminar de ser edificada pessoas morarão ali e essas pessoas usufruirão dos benefícios legados por aqueles que morreram enquanto aquela casa estiver em pé aquele alicerce continuará ali fazendo o seu papel cumprindo o seu papel sustentando a casa então uma verdadeira igreja cristã é uma igreja apostólica é uma igreja que está sendo edificada ainda nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas por isso o dom apostólico é necessário para a igreja de Cristo não pela presença de um apóstolo porque isso é impossível mas pelo seu legado pelos seus escritos pelas revelações dadas a eles através do Espírito Santo por isso essa igreja é profética e apostólica na parte B do versículo 13 também aprendemos que os dons da palavra foram dados à igreja para aperfeiçoar a maturidade da igreja leia aí o versículo 13 parte B parte A até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo nós encontramos nesse trecho mais uma evidência de que esses dons sempre serão necessários para a igreja de Cristo sempre Paulo está dizendo que a finalidade desses dons é trabalhar em nós na comunidade nos cristãos até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ele acrescenta ao estado de pessoa madura à medida da estatura e plenitude de Cristo nós podemos resumir esse texto dizendo que enquanto não alcançarmos estes padrões precisaremos desses dons listados no texto a maturidade da igreja só ocorrerá à medida em que os membros dessa igreja amarem a palavra de Deus se esforçarem o máximo para extrair dela conhecimento instrução sabedoria a maturidade cristã é fruto do amor e conhecimento da palavra de Deus é preciso amar a palavra de Deus por isso nós temos aqui nessa igreja vários níveis de maturidade vários níveis mas a maturidade esperada de todos nós ela possui um parâmetro você não pode comparar a sua maturidade com a maturidade de outro irmão não pode mirar aquele irmão e falar eu quero ser maduro igual aquele você pode até se espelhar nele de certo modo mas o seu parâmetro é Cristo Paulo diz que precisamos alcançar a medida da estatura de Cristo é desse tipo de maturidade que a Bíblia está falando por isso nós encontramos vários níveis de maturidade ou falta de maturidade dentro da igreja pode ter certeza que aqueles que são imaturos são aqueles que estão distantes da palavra de Deus são aqueles que pouco se importam com a palavra de Deus são aqueles que se esquecem da palavra de Deus durante a semana só se lembram no fim de semana pode ter certeza que esses serão imaturos imaturos não alcançarão a maturidade irmãos a nossa meta para essa igreja deve ser o crescimento espiritual nós crescemos à medida que nós imitamos o nosso Senhor nós temos que imitar o nosso Senhor só que para imitar o seu Senhor você precisa amar e conhecer a palavra dele ao contrário dos discípulos você não está andando com o Cristo encarnado você não está vendo os ensinamentos ouvindo os ensinamentos vendo os milagres realizados por ele você precisa ler está registrado você precisa ler você precisa amar você precisa estudar você precisa encontrar Cristo nas páginas das sagradas escrituras se você não ama a palavra de Deus não tem como você amar o Deus na palavra porque é aqui que você o conhece é aqui que ele foi revelado o que Deus espera dessa igreja é que essa igreja encontre em Cristo toda a sua suficiência todo o ensinamento toda a sabedoria todo o conhecimento para que essa igreja se torne cada vez mais madura Paulo diz também que esses dons servem para aperfeiçoar a nossa percepção quanto ao erro doutrinário apóstolos, profetas evangelistas e mestres pastores e mestres foram dados à igreja para aperfeiçoar a nossa percepção quanto ao erro doutrinário versículo 14 para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas elevadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina pela artimanha das pessoas pela astúcia com que induzem ao erro após Paulo afirmar que o propósito dos dons é de nos apresentar maduros como Cristo agora ele nos diz que quando isso acontece ou seja quando nos tornamos semelhantes ao nosso Senhor quando nós amamos a palavra do nosso Senhor passamos a estudar essa palavra quando isso acontece nós estamos amadurecendo e quando nós amadurecemos nós conseguimos identificar o erro doutrinário quanto mais você se aproxima da verdade mais você vai rejeitar o erro você conseguirá identificar o erro você vai perceber que muitas músicas que você ouvia ou ouve muitas pregações muitos dos seus pensamentos a sua cosmovisão não condiz com a palavra de Deus você vai perceber isso à medida que você se aproxima da palavra de Deus eu por exemplo na minha juventude e o Éder está aqui hoje fez parte da minha juventude não me deixa mentir gostava muito de hip hop gospel rap ouvia muito aquilo amava aquilo trouxe para o Japão um monte de cds na época era cd e eu gostava daquilo até que um dia depois que eu conheci as doutrinas da graça depois que o evangelho mudou a minha visão a minha cosmovisão um dia eu coloquei para ouvir no carro como eu sempre fazia e eu não pude ouvir aquilo até o fim e não por conta do ritmo porque o ritmo até que é legal mas pelo que estava sendo dito pelo cantor ele estava distorcendo a palavra de Deus a letra dele era uma letra herética eu tive que parar de ouvir você fica aguçado seus ouvidos ficam aguçados à medida que você se aproxima da palavra de Deus a coisas que você não consegue ouvir mais aqueles pregadores que você ouvia e até admirava agora você coloca para ouvir e fala o que esse cara está falando mas isso só acontece porque você se aproximou da palavra deixa eu abrir um parêntese aqui na aula de membresia hoje nós tratamos acerca disso é responsabilidade dos membros da igreja manter a sã doutrina mas como é que você vai batalhar zelar e manter a sã doutrina se você não conhecer a sã doutrina se você não souber identificar o erro logo logo um falso mestre pode aparecer aqui e aí você vai se satisfazer com a coceirinha no seu ouvido ou você vai conseguir identificar o erro só conseguirão identificar o erro aqueles que amam a palavra de Deus que dedicam tempo a ela crentes que não dão a mínima para a palavra de Deus são como crianças arrastados pelas ondas são levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina são enganados pelas artimanhas dos falsos mestres que com astúcia induzem esses aos erros se você tem filho pequeno já deve ter observado que eles são suscetíveis a qualquer ensino é fácil você enganar uma criança é muito fácil se você não instruir o seu filho ele vai acreditar em papai noel um coelhinho da páscoa ele vai acreditar que precisa jogar feijão no onir para apaziguar a ira dele olha como é fácil enganar uma criança não é fácil isso até pode parecer engraçado não mas não difere em nada de crentes que acreditam em maldição hereditária em apóstolos hoje em crentes que acreditam na teologia da prosperidade em manifestações de dons estranhos a palavra de Deus são crianças levadas por ventos de doutrina enganados por aqueles que são astutos assim será essa igreja se não amarmos a palavra de Deus se os membros dessa igreja não levarem a sério o fato de que nós precisamos imitar a palavra de Deus imitar o Cristo da palavra de Deus nós seremos como meninos seremos levados de um lado para o outro seremos imaturos mas Paulo também diz que a finalidade desses dons serviam para aperfeiçoar e serve para aperfeiçoar o nosso equilíbrio entre a verdade que é a sã doutrina e a prática versículo 15 e 16 mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor o apóstolo Paulo encerra essa sessão a qual ele tratou acerca da unidade relacional e doutrinária mostrando que a unidade plena da igreja só será possível se ela for acompanhada de dois elementos verdade e amor lembra da balança verdade doutrina prática amor a verdade e o amor devem trabalhar em conjunto de forma equilibrada mais uma vez o apóstolo Paulo nos faz lembrar que o conhecimento doutrinário deve estar em perfeito equilíbrio com a nossa prática você subiu a montanha agora você precisa descer por isso Paulo descreve o cristão como aquele que está seguindo a verdade que é o que nós precisamos fazer mas não a parte do amor a expressão seguindo a verdade em amor literalmente significa sendo verdadeiros em amor isso traz a ideia de viver de praticar a verdade em amor por falta de tempo eu vou encerrar aqui dizendo que nós não podemos viver a vida cristã de forma desequilibrada é preciso que haja conhecimento como já aprendemos subimos a montanha mas também é preciso que esse conhecimento seja usado em amor esse conhecimento ao qual você adquiriu pela palavra de Deus deve ser usado para edificação do corpo de Cristo em amor o seu serviço aqui é em amor a Deus em amor a Cristo a todos vocês eu peço lembre-se de orar por essa igreja que o amor realmente seja a marca dessa igreja porque esta é a marca de um verdadeiro discípulo todos saberão que vocês são os discípulos se vocês amarem uns aos outros que o amor e a verdade sejam o estandarte dessa igreja quero que você curva sua cabeça nós vamos orar para encerrar esse culto um eu irmão a eu 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 O que é isso?